E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui para mais um serviço maroto Funil of Dirt, ou Funil da Morte, eu acho que é assim que se diz Estou aqui com a galera em peso na madrugada, e é, lembrando que sempre eu aviso quando vou fazer serviços A não ser que seja muito rápido no Twitter galera, vamos que vamos, vai ser, eu vou de curuma maluco Eu vou de curuma, 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 ah mas não é o blindado velho, achei que era o blindado Achei que era o blindado, vamos lá galera, vamos lá galera, vamos para cima dos doidos Vamos para cima dos doidos, eu não sei o que a gente, ó, porra, a equipe deles tem muito mais gente cara Eita, eita, cuzão, eita, cuzão, opa, já bati aqui, os caras estão batendo tudo Ah, ah, olha que foda mano, que foda, que foda, é meio que um, como é que eu posso te dizer, um bate-bate Uma parada nesse estilo aí velho, um, como é que fala aquele lá, aquele bagulho lá Não, cabaço, ele, o cara do meu time jogou num carro em cima de mim velho Ai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus A gente tem que jogar os caras lá embaixo mano, a gente tem que jogar os caras lá embaixo Eu vou no, eu vou, eu vou, caraca, o massacre é muito rápido cara Sai, sai, ai, meu Deus do céu, que foda moleque, que foda moleque Vamos lá, vamos lá Tem que derrubar, tem que derrubar Caraca, o cara tá muito lagado velho, eu tô achando que eu tipo, vou bater nele e não bate Ai, meu Deus do céu Sai, 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 vem, vem, vem Vem cá, vem cá, gesturezinho Oh, moleque Tem que cair lá no meio Tem que jogar os caras no meio Ai, meu Deus Ih, rapaz, me rodou Agora é de frente Nossa Eu nem vou nessas rampas Que eu tô ligado Não, não Caralho Caralho, moleque Vocês viram ali, que o negócio é insano Ai, mano, eu não consegui bater nele Não Caraca, saquei Se fudeu Se fudeu Galera, divertidíssimos Muito louco Muito louco Os caras tão vindo de baixo pra cima Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Nossa, cara O cara do meu time, velho Quase me trollou Quase me trollou Opa, 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 opa Caralho, caralho Caralho Opa, opa Não, não me bate Caralho Os caras parecem que não entendem, velho Que não pode bater no time Amigo Tem que ser no EDB agora Ai, tem cara que Sei lá, velho O cara quer destruição Tem que bater no... Tem que tirar Vai, vai, vai Vai, vai Ai, não Eu não ia acelerar E cair de besta, mano Nossa Fuleque Caraca, mano Que foda isso aqui E não tem como você pegar carro bom lá depois Vamos lá Vamos lá Que bala Caraca, velho Eu perco o tempo Cai, infeliz Cai, infeliz Ai, meu Deus Caraca, os caras estão muito largados Ai, vai, bora Filha da puxa Deu, velho Que louco, cara Não Olha lá, olha lá Não, não Olha, eu tô sem motor já, velho Caraca, que louco isso aqui, velho Eu nem sei como é que tá o time Eu vou na cola desse doido aqui Ai, meu Deus Eu tenho que tirar ele Eu tenho que tirar ele Os caras devem ser Os caras devem ser Ah, ó Não tinha como nem salvar ele Não me bate, rapá Vamos na cola dele Vamos na cola dele Cara, a câmera tá Ah, tirou Yeah Conseguiu, conseguiu Vamos lá Agora a gente precisa tirar um, hein Precisa tirar um aqui, ó Precisa tirar um aqui Deixa ele passar Deixa ele passar Oh Tira, 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 tira Dá na terceira Dá na bunda dele Ai, meu Deus Ah Não, 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 não Não, mano Ah, eu não acredito Aqui ficar fora dos limites A gente perde, velho Agora Eis a questão Quem é que venceu essa bosta Vamos aguardar Porra, perdemos Mentira, velho Que jogo mentiroso Bom, galera Não entendi o porquê perdemos Mas eu não entendi também O porquê o time dos caras Tem muita gente, velho Tem muita gente mesmo Caraca Deixa eu ver se Se altera depois Colocar pra baixo aqui Ah, não quer Não quer mostrar Ah, não O nosso time tem pouquinha gente mesmo, cara Tem muita pouca gente Mas beleza Agora eu vou de massacro, velho Pra dar aquela massacrada louca Ó Ó o outro querendo cair ali Antes de chegar no negócio Ó O turno é muito louco, velho Muito louco mesmo Salve, Lucas BR Ó, já perdi o Ó A treta A treta generalizada A treta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não Não, não Não, não Sai, sai, sai Sai Sai, moleque Nossa Eita Eu não posso ficar aqui no meio vacilando, velho Eu tenho que manter o máximo de tempo possível É Circulando o caminho Tem que manter o máximo aqui Ai Bate nele, bate nele Caralho, que louco Eita Ai Meu Deus Caralho Ai Sai, sai Tem arma? Não O cara tá com a mão pra fora ali Eu falei Eu não sei que ele tenha pego, né Eita Caralho Mano Aquela rampinha do meio Eu acho que facilita pra você derrubar os caras Ó Ó Ai Ai Meu Deus Ai Meu Deus Será que eu consigo passar ali no meio Ali? Não Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Não Cara Rampei Ai Eu só vou outros caras me bater aqui Me jogar Sai, sai, sai Sai, sai Vou ficar aqui na parte baixa Fica aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não Não Porra Caralho Mano Eu acho que agora a gente A gente vai vencer essa Velho Pelo jeito aí Tem mais Vou na cola desse Ai, ai, ai Eu tô patinando Caralho 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 Mano, mano Tá tenso Tá tenso Não joga o carro longe, cara Esse que é o problem Vamos lá Hum Acho que só tem um deles aqui Aqui em cima É, só tem esse Aquele laranjinho aqui Só o turlage Vamos na cola dele Ai, ai, ai Rodei, rodei Agora é só derrubar É só derrubar Caraca Derruba Derruba Caralho Que moleque liso Da porra, cara Vou tentar Bater de frente Com ele Ó Eu não sei O que eu vou falar, cara Cuidado comigo aí Ó Vai me derrubar Caraca Derruba esse moleque, velho Olha Olha, mano Tá muito lagado também, velho Aí fica difícil, hein Olha, ele ia Ele ia Ele ia derrubar o cara, velho Ele ia derrubar Ia dar no meio do cara Ai, caiu Já era, mano Já era Já era Já era, já era Malouco Vamos comemorar Vamos comemorar aqui com a galera É, moleque É nóis, que heróis A equipe deles é bem maior A gente venceu A gente venceu É, vencemos a rodada Esse aqui vai ser tenso, mano Na próxima Bora lá Terceira rodadinha Primeiro os caras venceram Vencemos essa E a gente precisa vencer Essa rodada aqui Pra Levar Você viu que é tenso pra caramba Derrubar os caras, mano Mas Dá pra derrubar, hein Vamos lá Agora eu vou de curu Curuba, curuba, curuba Curumba Tem um parado ali, mano Deve estar bugado já Vamos lá em frente, galera Eu achei que esse curuma aqui Era blindado Que se fosse Não vai ser Você tem, sem Caraca Já tô Já tô me fudendo aqui, mano Ó, os caras já estão lá embaixo Lá, hein Os caras já estão lá embaixo, hein Nossa Olá Sai, rapaz Oxi Vamos ficar aqui na Meu Deus Eu coloquei a primeira pessoa Sai, sai, sai Oh, já tenho um doido aqui Tem que tomar cuidado Os caras Derrubou, derrubou Derrubou Você tem que derrubou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Ah, vou cair Vou cair, velho Ah, não acredito Capotou, mano Agora tem que torcer pros caras Pros caras Ganharem, velho Bom, como eu disse Jogo burro pra caramba Os caras venceram Duas rodadas A gente venceu uma rodada Então É... Se é três rodadas Eles iam... Era pra eles ganharem Mas tem mais uma rodada aqui Então vamos lá, mano Vamos que vamos Ah, eu vou pegar o... Ó, 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 ó Ó a demência Viado, velho O cara joga o carro em cima de mim Ele não sabe que isso mata, velho Caralho Já tem... A gente tá com menos Vamos lá Vamos bater nos caras lá Uma coisa toda Vou tentar vencer essa aqui Pra ficar bem grande o jogo Pra... Ficar impossível de... De editar Aí, já caí aqui no fluxo Caí no fluxo Ah, acho que eu derrubei Eu acho, né Vai... Olha Cai, filha da puta Não Caralho, moleque Caralho Tem um monte de laranja aqui Não Tá merda, mano Já era, galera É bom Agora é só esperar Não tem mais o que fazer, não Porra Caí muito cedo, velho Bom, galera Perdemos o jogo Mas foi divertido demais O que interessa é isso Espero que vocês tenham gostado Funil da Morte Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Foi